Verdades Secretas Alex, o que deu em você pra você casar com essa brega? Fala baixo, ela pode ouvir. Eu não sei como usar esse monte de talher. Vou usar pra palitar os dentes. Eu vou, né? Alex anunciou para toda a família seu casamento com Carolina. Aceita se casar comigo. Me pergunta. Vocês não perceberam o risco que vocês estão correndo? Ela pode querer ter um filho com seu pai. Isso pode ser muito ruim pra gente, muito ruim pra vocês. Muda completamente a divisão da herança. Vocês não pararam pra pensar nisso ainda? Giovana desconfia que o pai esconde um segredo. Não me conformo. A troco de quem? Meu pai da casa com a brega da mãe da Angel. Giovana, qual a parte da conversa particular que você não entendeu? Eu sei que a Angel tinha um cara que bancava ela, que esse cara era o meu pai. E Angel não consegue aceitar Alex como seu padrasto. Eu quero morar aqui com a vó depois do casamento. Eu não posso entender o motivo de você não querer morar com a sua mãe. Por causa do Alex. O que você tem contra ele? Amanhã, depois de Chapa Quente. Verdades Secretas.